E chegou o domingão, e é hora de ficar atualizado com mais um Quest Semanal. Já vamos começar bem aqui falando a respeito do segundo Closed Beta de Wooterum Waves. Você pode estar fazendo aí o seu registro no site oficial, vou deixar o link aí na descrição. Tem que responder aqueles questionários lá, chato pra cacete, mas aqui tu vai valer a pena. E seria excelente poder colocar as mãos aí nessa belezinha, né? Além disso, vai ter uns eventos lá que você pode aí estar concorrendo a alguns prêmios, como iPhone 15, PS5, Nintendo Switch, tem outras coisas lá, mas lá dá pra você dar uma olhadinha a respeito desses eventos. Então, começou aí no dia 17 de janeiro, as inscrições, né? E vai até 7 de fevereiro. Então, vai lá, antes que acabe aí essas inscrições, quem sabe você não consegue estar participando desse segundo Closed Beta. Acho que eu não preciso me prolongar aqui falando a respeito dele, já é velho conhecido a galera, né? Desde o seu anúncio até hoje, foi saindo várias informações, vídeos e tudo mais, então a galera já deve estar aí por dentro de como que funciona o Wooter in Waves, né? Seremos aí mais um RPG de mundo aberto. Além do seu visual anime, ele tem esse estilo mais cinzento, não sei explicar, mas eu acho bem legal. Tem alguns RPGs aí saindo também nessa pegada, eu achei muito bonito, tá? Além desse Closed Beta, ele abriu aí um programa para criadores de conteúdo. Então, caso você utilize plataformas como YouTube, TikTok e Twitch pra estar gerando conteúdo, pode se inscrever lá pra você ser aí um dos seus criadores. Então, claro que quem virar o criador de conteúdo vai ter aí várias vantagens, né? Uma delas, a melhor talvez seja o acesso antecipado é ao game, né? Então, quem o cara for criador de conteúdo, pegar o acesso antecipado, já consegue aí estar trazendo alguns vídeos e se adiantar, né? Sair na frente aí de todo mundo. O que é bem legal, né? Ele já pode estar deixando a comunidade informada. Deve ter outras vantagens lá, né? Eu não vi todos os detalhes, mas tá tudo lá. Começou aí no dia 19 de janeiro, essa inscrição para criador de conteúdo, e vai até 11 de fevereiro. Mas, infelizmente, eles ainda não anunciaram aí nenhuma data para o seu lançamento, né? Vamos ter que aguardar aí por mais novidades. Confesso que é estranho, né? Eles fazerem um programa de criadores de conteúdo e ainda não ter nem, assim, uma data próxima, né? Poderia pelo menos falar assim, até o meio do ano sair, sei lá, alguma coisa do tipo, já seria interessante. É, mas tá aí. Vou ter um ex, vindo mais o segundo Closed Beta, né? Espero que a gente possa ver mais detalhes a respeito dele, né? Quanto mais gameplay, melhor relacionado. Para a gente saber aí se esse daqui vai ser um hype ou um flop, né? Mas, do meu ponto de vista, tem tudo para ser hype, né? Tá parecendo incrível. Bom, vou deixar os links aí na descrição, caso você queira dar uma conferida lá. Agora vou falar de um jogo aqui que talvez não tenha muito a ver com o canal, né? Mas, qualquer um que tenha jogado o Android aí há uns anos atrás, ou pelo menos ali no começo, quando começaram a sair alguns jogos mais interessantes, deve ter tido algum contato com o Plants vs. Zombies, cara. Eu quis falar dele aqui porque eu também joguei muito lá no começo do Android, principalmente no Xbox, cara. Dizerei ele mais de uma vez e me diverti bastante. Então, a sua terceira versão tá em soft launch, já dá para baixar e jogar ele tranquilinho. E, de quebra, ainda já tá todo em português. Caso você não saiba o que é um soft launch, o jogo é lançado em algumas regiões, e depois eles liberam aí para outros países. Obviamente não tá liberado aqui para o Brasil, né? Mas já tá traduzido, então isso já indica que, com certeza, ele vem para cá. Eu não vejo nenhum motivo para você começar a jogar ele a partir de agora. Eu acredito que ele não vai, tipo, abrir novos servidores, esse tipo de coisa. Então, ele não é esse tipo de game. É mais para você entrar, jogar, zerar. Se quiser comprar as plantinhas e tudo mais, com certeza vai ter esse tipo de coisa, né? Essa nova versão é online. Então, caso você tenha visto alguma coisa do Plants vs. Zumbi 3 há um tempo atrás, fique sabendo que ele foi todo reformulado. O jogo agora tá dessa maneira aí que tá passando para vocês no vídeo. E, meu, eu acho que melhorou bastante, tá? Eles tavam querendo fazer ele no modo retrato, tava bem esquisito. A galera tava reclamando da monetização também, que tava muito pesada. E parece que eles resolveram voltar às origens, né? Trazer aí um jogo mais parecido com as suas outras versões, o que é excelente. Porque, no meu ponto de vista, o Plants vs. Zumbi tem continuado do jeito que era, mano. Adiciona mais umas plantas, põe um modo história, algum modo diferente, né? E tá pronto, o jogo é excelente aí, da maneira que ele era. E esse daqui parece que veio nessa pegada, né? Não joga agora quem não quer, né? É só baixar o link aí do APK, que eu vou deixar na descrição, e instalar. Não tem erro, já pode aí tá curtindo esse jogão de boa, né? Não sei se esse daqui ainda é o jogão, né? Porque o primeiro e o segundo eram bem legais. O segundo ficou meio pay to win, mas o primeiro, excelente, cara. Não tenho aí reclamações a respeito daquele jogo. Espero que o terceiro aí venha tão bom quanto os outros, né? Bom, excelente notícia aí pra quem curtiu um Plants vs. Zumbi aí das antigas. Com certeza o terceiro aí vai dar uma nostalgia na galera. E deve ter algumas adições interessantes. Eu gostei do pouco que eu vi, tá? Mas é bacana ver esse jogo aqui voltar à vida, né? E sem esquecer as suas origens, que eram muito boas. E pra você que tava esperando notícias aí a respeito da versão mobile de Waven, né? Aquele jogo da Akama Games, que tem jogos conhecidos como Wakful. Jogar na mesma pegada ali, né? Ele segue ali o mesmo estilo. Ouvi muitos elogios ali a respeito dele. Eles falaram que tá em produção a versão mobile, tá? Eles ainda tão desenvolvendo. Mas infelizmente aí não temos nenhuma data. Então, o que eles lançaram foi esse roadmap que tá passando aí na sua tela. Que lá, em produção, geralmente é o que tá mais avançado, certo? Em produção. Então eles tão fazendo a versão mobile. Vai ter Seasons, né? Novos heróis. E Story Mode Book 2. Aí em desenvolvimento, então isso aqui eles ainda tão preparando, né? Eu acredito que seja coisa mais pra frente, lá pro meio do ano. Titulo Ornaments. Sacred Class. E Heroic Quests. E ainda estão estudando, né? Esse aqui, Asynchronous Mode, que eu não sei o que que é. Guild System, né? O que é uma coisa bem legal. Eu acho que isso aqui já devia ter desde o começo do jogo, né? Guild é sempre legal pra interação dos players. E Prestige Levels. Isso aqui deve ser alguma coisa acima dos levels normais. Tá? Tô julgando. Não julguei aí o Waven. Não sei como que ele tá. Mas caso você tenha jogado, pode deixar o feedback aí pra galera nos comentários. Então caso você esteja esperando aí uma versão mobile. Ao que tudo indica. Como tá em produção assim, eu acredito que seja aí uma das primeiras coisas que vai sair em 2024. Com relação ao Waven, né? Então isso é tudo que tá preparado aí pro ano de 2024. Acredito que a Kama tá trabalhando legal aí em cima do seu mais novo título. Pra tentar manter a atenção dos players, né? Espero que ela consiga. O joguinho parece ser bem legal. E com certeza vai dar um up aí quando ela tiver a sua versão mobile. Cara, isso aqui é um dos vacilos que eu comento aí atualmente com relação aos games, né? Alguns prometem versão PC e mobile. Só que não lançam logo tudo, saca? Isso aí é um erro muito grande. Porque, meu, se você lançar pra tudo, você já pega aí um público enorme, né? Principalmente no mobile. A galera sabe que mobile é o maior público que tem atualmente em qualquer plataforma. Não tem jeito. Então não adianta, né? Eu acho tanto vacilo aí de jogos mobile que vencem uma versão de PC, né? Que já poderia ter lançado porque abrange maior o seu público. Como esses jogos que vêm mais puxado pro PC, prometendo mobile e já não lança aí. Um exemplo que a gente tem que, meu, demorou... Tá demorando pra caramba pra soltar a sua versão mobile. É o Broken Ranks, né? Tipo, aquele MMORPG hardcore e tal. Da hora, seria legal ter uma versão mobile dele. Eu acho que ele encaixaria bem. Mas até hoje os caras não lançaram. E tá lá no roadmap deles ainda, prometido. Mas, né? Sem nenhuma previsão. O Raven já confirmou. Sai esse ano a versão mobile. E, como eu disse, pode ser que seja aí uma das primeiras coisas que eles façam esse ano. E a Netflix Games, cara, não para. Ela fez aí o anúncio de uma parceria com a Atlus, velho. Eu fiquei muito empolgado com isso daqui. Tomara que ela traga aí alguns títulos bem legais. Caso você não conheça a Atlus, ela é bem conhecida aí pelos seus personas. E a série Shime and Gami Tensei. Então, meu, vai ter já uma porrada de opções aí pra ela estar colocando no seu catálogo. Só que a gente não sabe como é que vai ser essa parceria. Se ela vai trazer jogos que já tem, né? Não temos os detalhes. Ou se ela vai aí criar novos jogos. Eu, seria legal aí se ela trouxesse até jogos antigos, cara. Eu ficaria muito feliz aí. Porque a Atlus realmente tem alguns títulos aí de muita qualidade. Eu lembro com muito carinho aí. Acho que talvez nem seja tão conhecido. Radiant Historia. Que era do DS, meu. Que jogo excelente. Um ótimo RPG. Então, seria legal se ela fizesse ports mobile aí, né? Claro que isso aí foi uma ideia minha, né? Eu acredito que ela talvez puxe mais pro lado aí de fazer jogos exclusivos lá pra Netflix. Ou talvez porte algum outro mais recente, né? Mas se pegasse aí alguns títulos antigos, seria bem legais, né? Essa aqui é a página oficial aí da Atlus, né? Aqui você já dá pra ver. É uma porrada de jogos que ela tem. Como eu disse, a maioria é Persona e Shime and Gami Tensei, né? Mas tem outros títulos aqui. A maioria eu não conheço, mas tem alguns que são bem conhecidos. Ó, esse Entry and Odyssey aí eu sei que é conhecido. Dragon's Crouch. Eu acho que eu vi isso aqui no PS4. The Legend of Legacy. Eu já ouvi falar. O nome não me é estranho, mas acho que eu não joguei. Cara, tem muito jogo. Ó, o Radiant Historia que eu falei. Tá aqui, ó. Muito bom, cara. E entre outros, ó. Tem muito jogo, cara. Então, eu acho que vai ter muitas opções aí pra Netflix tá trabalhando, né? Eu não sei como que a Atlus vai querer aí liberar os direitos dos seus jogos. Ou se vai querer realmente fazer jogos novos. Mas eu tenho quase certeza que vai sair muita coisa boa. Porque, cara, se você tá tratando de RPG, a Atlus é foda. Tem muita coisa legal. Ó, o Demon's Souls aqui, ó. Acabei de ver também. Então, cara, muito jogo. Dá pra eles trazerem aí várias opções pra galera. E eu acredito que a Netflix tá querendo realmente expandir demais aí o seu catálogo. Anos de 2024. Eu acho que ela vai ficar muito grande aí com relação aos seus games, né? Já tá ficando. Tá ficando cada vez melhor. E quem já paga a Netflix aí por... Porque gosta de assistir o que tem lá, né? Ainda vai ter essa belezinha de catálogo de games, né? Então, a tendência é só melhorar, né? Espero aí que ela traga cada vez mais novidades com relação a esse catálogo. E o MMORPG Archejoar anunciou aí que vai lançar globalmente no verão de 2024. Esse daqui é mais um que vai vir em multiplataforma pra Android, iOS e PC. Então, vai ser aí mais um título, né? Baseado em Archeage. A primeira versão de PC. Eu cheguei a jogar, eu gostava muito dele. Achava interessante. Porque ele era mais puxado pra aquele lá do sandbox. Apesar de eu não curtir tanto. Você era muito livre lá pra fazer o que quiser. Então, eu achava legal ali. Tanto essa questão da liberdade como a interação com os amigos lá dentro. Também era algo bem bacana, né? Tinha muita coisa pra se fazer em conjunto. Então, eu gostava bastante da primeira versão. E esse aqui vai ser um aí baseado nele, né? Pela gameplay. Mas eu vi ali muito aquela pegada de MMORPG genérico. Que a gente já tá acostumado a ver por aí, né? Talvez saia coisas boas aí, né? Se vier nos moldes do primeiro Archeage. Eu espero que seja aí nessa pegada. Talvez vá agradar a galera. Bom, o jogo tá bonito. E tá prometendo aí uma ótima experiência, né? Todos eles prometem, né? Então, eles tão falando lá que vai ter um mundo muito diversificado. Vai ter 6 classes principais. E mais 364 combinações de classe. E 14 conjuntos de habilidades. Então, isso aí é uma coisa bem louca, né? Do Archeage. Dá pra você fazer várias combinações. Então, isso aí é um dos pontos que eu acho muito positivo, né? Talvez ele venha um MMORPG genérico. Mas ele ainda vai puxar aí coisas do Archeage que eram legais, né? Então, eu acho que isso aí talvez saia algo bacana, né? Vamos ver. É o que eu venho falando nos últimos tempos, cara. MMORPG, você já vai com o pé atrás. Porque o cenário não é muito bacana, não, né? A galera sempre aí puxa muito pro lado genérico. E isso que é foda, né? Quebrou muito o MMORPG aí de uns anos pra cá, né? Então, ele também promete aí batalhas épocas. Tanto em terra, mar e ar, né? Isso aí tinha na primeira versão. Permitindo que os jogadores se envolvam sem limites. Seja enfrentando monstros. Ou se envolvendo em combate aéreo com planadores. O jogo também atende a diversos estilos de jogo. Garantindo uma experiência de adrenalina para jogadores e guildas. Então, ao que tudo indica, ele tá bem completinho, né? E eu tô achando que ele vai vir assim, tipo, parecido com a versão de PC. Só que nos moldes atuais, né? Então, teremos ali o full auto, entre outras coisas. Eu não sei, né? Eu espero que o auto não seja aquele auto pra tudo, velho. Como eu sempre reclamo disso aqui. É se tiver dungeons, raid, batalha de guild, essas coisas. Meu, tira esse auto daí, velho. Nesses locais aí, não dá, velho. Realmente, eu não consigo aceitar. MMO ter auto pra fazer coisas corriqueiras. Farmar. Até o modo história até passa, sabe? Mas, meu, coisas importantes não dá. Principalmente se for em grupo, velho. Você tá lá se matando fazendo e o cara tá com auto e não tá nem aí, sabe? Então, eu acho realmente muito zoado aí. É uma das coisas que eu acho mais zoado dos MMORPGs mobile atual, tá? Então, parece que vai ser interessante, tá? Eu vou ficar de olho. Talvez, quando eles anunciarem uma data oficial pro seu lançamento, com certeza, eu atualizo vocês. Bom, e pra finalizar, vamos aqui pra notícia bosta da semana, cara. Nossa, eu já quero começar pedindo desculpa pra vocês, tá? Eu trouxe um vídeo sobre dois MMORPGs que iam sair do Horizon, né? Aquela parceria lá da Playstation com a NCSoft. Então, pode ser que venha um MMORPG de Horizon. E o segundo que eu falei foi do Order in Chaos 3. Aí saiu mais informações e eu vi que o jogo não é nada do que a gente tá esperando, tá bom? Então, eu até pensei em fazer um vídeo me retratando. Eu falei, não, vou botar lá no notícia bosta da semana porque o Quest semanal tem mais visibilidade. Então, é bom já pra mim pedir essas desculpas aí pra vocês, tá? É porque quando teve o anúncio, não senti essas informações, tá? Aí saiu o site oficial, saiu alguns prints aí de um beta que teve em novembro, tá? Eu também não tava sabendo. Então, eu fuçando aqui, acabei achando tudo isso daí. E também lançaram aí um trailer que é esse que tá passando. Só que esse trailer é full CG, não mostra gameplay. Então, cara, não tem vídeo de gameplay. Pelo menos eu não achei, tá? Pesquisei bastante lá no YouTube e não achei. Talvez foi aqueles beta bem fechadinho que não dá aí pra tá compartilhando com a galera. Mas, vamos lá. Por que que é uma merda a notícia, velho? Eu achando que os caras iam fazer uma sequência do Ordem Caos, né? É meu RPG extremamente aclamado. Todo mundo que jogou gostava bastante. E eles me resolveram fazer aí um RPG de heróis. Eu falei, pô, droga, tá ficando maluco? RPG de heróis é bom. Eu falei, eu também gosto, né? Vai ser provavelmente um gatinho aí pra gente. Mas até aí, problema nenhum, né, cara? Eu falei, pô, beleza, né? Vai pegar os heróis ali do Ordem Caos Trader. Até aí, pra mim, problema nenhum, né? Vai pegar os heróis do Ordem Caos, né? Eu falei, pô, da hora, acho que vai ser bacana, né? Aí, vou começar aqui a passar os prints pra vocês darem uma olhadinha. Esse primeiro print aqui, da tela, ele mostra pra vocês o lobe, né? Parece o lobezinho basiquinho de RPG Gatch. Aqui do lado direito, já me veio aí aquele estalo. Eu falei, não, velho, não, velho, não acredito, velho. Tá com cara de idol esse negócio, velho. E ao que tu me diga, vai ser isso mesmo, velho. Eu falei, não, velho, vocês me saí de um MMORPG. É, que era gigante, tinha muita coisa bacana, habilidades e tudo mais. É, complexo, né? Com muita opção. Pra mim fazer um idol, velho, foi tipo um chute no saco enorme aqui, quase caí no chão. Eu falei, não, velho, não faz isso com Ordem Caos, velho, pelo amor de Deus. Se fosse pra fazer aí um RPG Gatcha, pelo menos aí fizesse um que não fosse idol, meu. Pô, você tem ali uma gama de heróis, um mundo rico, história e tudo mais. Mas, é, poderia tá fazendo aí um RPG de turnos muito bacana, baseado naquilo. E me tasca a porra de um idol, velho, vai se fuder. Então, essa outra telinha também tá bem nessa pegada, né? Galera, eu sei que a imagem não tá boa, não dá pra enxergar direito. Porque foi a única que eu achei. É, mas, dá pra gente ver aí do que se trata, né? Uma coisa que eu até fiquei muito triste por causa disso. Vocês estão vendo aí como tá bonito os heróis, cara. Tipo, eu sei como a imagem não tá boa. Mas, dá pra gente perceber que a estética deles ficou bem legal, né? É, seria aí uma versão totalmente melhorada dos personagens que tinham lá no Ordem Caos, né? Então, aqui eles ficaram bem legais. Mas, essa imagem aqui de baixo tem ali a tela, acredito que seja a tela inicial, né? O outro layout lá era dos locais, né? Que você poderia ir. É, e aqui temos aí a tela inicial dos heróis ali, ó. Tem um Castle, Shop, Heroes e um Summonzinho. Então, aqui já aí confirma que vai ser um Gatcha RPG, né? Então, aquela outra tela seria dessa daqui de baixo do cantinho aqui, ó. Expedition, tá vendo aqui? Então, aí você clicando lá, provavelmente passa pra aquela lá que tinha aí todas as opções em game, né? Cara, eu fiquei muito chateado com isso aqui, véi. Sério mesmo. Eu acho que os caras, tipo, tem um nome gigante em mãos, né? Poderia tá fazendo um RPG de turnos aí bem legal. E vai me tacar o Idol. Ó, tá aparecendo muito com o Idol, tá? Eu espero que eu esteja enganado. Por quê? Porque, voltando aqui nessa tela, tá aqui a imagem dos heróis, né? Aqui, talvez, tá? Eu não vou garantir. Talvez o alto esteja ligado. Aí, em alguns jogos, as skills se escondem quando o alto tá ligado. Mas, eu não tô botando fé nisso, não, tá, cara? Isso aqui é aquele joguinho lá que eu tô vendo ali as duas barrinhas. E quando carregar a Ultimate, você vai lá e solta. Pronto, é isso. Vai ser a Idolzão mesmo, né? Eu tenho quase certeza, tá bom? Mas, infelizmente, é isso, cara. Eu pedi desculpa aí pra vocês da notícia errada, né? Não foi minha intenção, porque eu jamais pensei que os caras fossem me fazer um troço desse daqui, né? Aí, eu vi que era um spin-off lá. Tava escrito lá no site oficial e tal. Que ia ser, eu falei, beleza. Vamos ver qual que é a do spin-off. Aí, meu, poderia ser algo legal. Mas, vai ser essa bosta aí. Vou deixar o link do site oficial na descrição, né? Caso você já queira fazer o seu pré-registro. Já tá disponível lá. É, meu... Eu vou fazer, né? Quando sair, eu dou uma olhadinha aí e mostro pra vocês, né? Mas, infelizmente, aí, pra mim, essa notícia foi uma bosta, velho. Bom, galera, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau, tchau.